Aí pessoal, quem aqui nunca teve um acidente de trânsito, nunca conheceu alguém que sofreu um acidente de trânsito, um irmão, um vizinho, um parente, um amigo? 100% vem falando disso, a gente fez em samba, espero que vocês gostem, vamos lá? Vamos lá comunidade 100%! Quero ver! Vamos ver a bateria! Presidente de Vinal, Vendega, vamos lá! Cantando a realidade da todo dia, do país, meu país, o povo que perdeu a vida, as avenidas, do país, meu país, no trânsito da paz, do amor, mantendo o povo sempre um risco, amor e mais um povo que é verde, que é pra que é verde. Que fazia! Vai, 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 amor e mais um povo que é verde, que é pra gente que é verde. Que fazia! 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 Tchau, tchau.